Continuando o nosso Fasuel News, a AM registra 3.9 mil queimadas nos primeiros 10 dias de setembro. E pra quem não sabe, esse é o maior recorde de queimadas dentro do Brasil. Então mesmo quando o Bolsonaro e a Laurinha estavam comprando lança-chamas do Elon Musk e queimando a Amazônia, queimando as florestas todas, agora está pior do que no governo do genocida do Bolsonaro. Vamos pra próxima aqui, cara. Contas de luz devem subir para 2.6 milhões de residências com reajustes acima de 44%. Cadê a galerinha aí? Cadê a galerinha do ar-condicionado? Como é que está a temperatura na tua casa aí? Como é que está a tua temperatura na tua casa aí, Fasueli, seu pobre de merda? Como é que está? Aqui está 22. Aqui está 22. Vota, vota aí, confirma. Lembra do vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro? Ih, rapaz, menino Ney. Menino Ney, aqui ó. 22 graus. Não sei como é que está aí, mas vai aumentar 44% a energia para 2.6 milhões de pessoas. Não é aumento, é um reajuste democrático. Vou assinar Globoplay, vou gravar na minha placa de captura todos os dias a Miriam Leitão falando, porque eu quero ver o que ela vai falar desse reajuste democrático aqui, tá? Olha aqui, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, ó. Falta a vontade da política contra a desigualdade, diz Lula na ONU. Governo Lula bloqueia a verba de auxílio gás a 2 milhões, e 2 milhões podem ficar sem o benefício em dezembro. Olha que maravilha. 2 milhões de famílias extremamente pobres que ganham auxílio gás do governo vão ficar sem o auxílio gás. But, mas, mas esses 2 milhões de pessoas que vão ficar sem o auxílio gás, não se preocupe, o auxílio gás de vocês vai ser utilizado para fazer isso aqui, ó. Lula quer comprar um avião de 400 milhões com suíte para casal, galera. Nada melhor que empurrar ou atrasar a merda de alguém voando a não sei quantos mil pés, não é mesmo? Nós temos aqui, Bolsonaro durante a propaganda do Lula falou que Lula ia aprovar o banheiro unissex e nós íamos aí ter homens que se identificam como mulheres entrando no banheiro. Por exemplo, eu que tenho uma filha de 8 anos e uma filha de 5 anos, um cara vai poder entrar lá se declarando como mulher e vai poder, né, fazer o que bem entender, como já aconteceu diversos e diversos casos disso lá nos Estados Unidos, em estados que são mais lacradores, né. E agora o governo Lula manda instituições de ensino permitirem o uso do banheiro com base em gênero. Olha que interessante, e aí vai aparecer a bovinogadosidade da galera falando assim, não André, isso aí é fake news, isso aí é fake news. Bom, se é fake news eu não sei, mas está no diário oficial, tá. Está já escrito no diário oficial, a Esther Papaiano botou aqui, inacreditável isso, publicaram no diário oficial uma resolução de carácter normativo que estabelece os tais banheiros mistos em escolas que tanto reclamamos no período da campanha. E fomos carimbados como fomentadores de fake news. Olha só, todo mundo que reclamou sobre essa parada de banheiro misto durante a campanha do ex-presidiário foi taxado como fake news. Agora está no diário oficial. Aqui está a parte 1, tirem uma print, pesquisa na internet. Aqui está a parte 2, né, de toda a resolução ali, dizendo que agora, né, agora se você se declarar como mulher, né, e aí as leis estão passando pano pra pessoas que querem fazer early access sexual, tudo, tudo indo na direção que o socialista mais gosta, né. E o Fasvelho News está bombando. Bolsonaro quebra a tradição e não escolhe novo procurador geral a partir da lista tríplice. Meu Deus, crucificaram o Bolsonaro. Lula faz a mesma coisa, Lula acerta ao ignorar a lista tríplice. Quando Bolsonaro fez, era errado, era um crime às instituições, ia acabar com o Brasil, era tentativa de golpe. Bolsonaro criminoso de guerra nazista, estuprador de girafas. Lula faz, ó, que bonitinho, papai, que lindinho, que amor, não é mesmo? Dois pesos, duas medidas. Vamos ver aqui. Márcio Franço fala em Ministério do Supermercado. Olha que interessante. Ministério do Supermercado, em primeira aparição após troca de pasta. Ministério do Supermercado, hahaha, rumo aos 40 ministérios, né. Lula e os 40 ladrões, Lula e os 40 ministérios. Muito em breve, Ministério do Supermercado. Ô, maravilha. Ô, delícia, que delícia. Um grande abraço. Eu conheço amigos que têm supermercado, ó. Mais propina pra vocês pagarem pros fiscais. E adivinha quem... Sabe quando vem um fiscal num supermercado? E o supermercado paga propina pra aquele fiscal aliviar pro lado dele? Adivinha quem vai pagar essa propina? Adivinha? É, vai cair no feijão, no arroz, na broba que vocês tanto gostam, não é mesmo? Para vencer a desigualdade, falta vontade política daqueles que governam o mundo, diz o Lula. Temos que lutar contra a desigualdade. Lula comprando avião de 400 milhões de reais. Parabéns a todos os envolvidos. Aqui nós temos notícias que foram tiradas lá do nosso Discord, né. E a fonte é o Estadão. Prefeitos gastam todo o dinheiro contratando o pessoal e deixam cidades sem escola e sem hospital. Claro, eu já falei pra vocês, nenhum político foi afetado, né. Se falta dinheiro nas prefeituras, o salário deles cai na mão, o salário dos primos, vizinhos e todos os parentes deles que eles recrutam ali vai cair na conta. Escola e hospital, pau no seu cu. Ninguém manda você não ter aí um plano de saúde que nem político. Já fiz um vídeo aqui no canal. O plano de saúde de um deputado, segundo dados do Portal da Transparência, custa 21 mil reais por mês. Eu não falei errado. O plano de saúde de um deputado custa 21 mil reais por mês. Dados do Portal da Transparência. Faz o L, Pangaré. Sírio-libanês pros políticos? Sus pra você. Sus pra você. Teus filhos aí numa escola cheia de criança piolenta, bicho de pé, criança lombriguenta? Filho de político tem voucher. Ou ainda vai estudar fora do Brasil, né, cara. TST determina que Rappi contrate entregador como CLT. Mais o fim. Já temos o fim do Uber, já temos o fim do iFood, agora o fim desse tal de Rappi também aí, cara. Então, mais uma coisa aí. O governo deixando democraticamente todo mundo desempregado e o pobre cada vez mais pobre, né. Governo Lula estima arrecadar 4,4 bilhões com cobranças direcionadas ao MEI. Muito obrigado, governo Lula. É sempre assim, eles estimam arrecadar tanto. Aí não arrecada porque aí tu vai fechar tua MEI, tu vai fazer outras coisas e não vai ter essa arrecadação. Aí você falou, ups, ups, erramos. Erramos, não é mesmo? E nós temos aqui outra notícia super legal, né. O Metrópolis comentou aqui, jornalista Manuel Soares afirmou que por reparação histórica, negros precisam ter salários mais altos que pessoas brancas. Ele quis dizer, ele falou na entrevista dele que ele gostaria que os negros recebessem três vezes mais do que pessoas brancas. Agora eu me pergunto você, que é um empresário estuprador de girafas aí, cara. Você contrataria um negro se você tivesse que pagar três vezes mais para um negro do que para um branco? Porque é muito fácil para essa galera falar quando o dinheiro está vindo do governo, né. Quando o dinheiro está vindo do governo, sendo roubado da população para pagar teu salário, é muito fácil falar isso. Mas provavelmente é uma pessoa que nunca gerou emprego, nunca pagou uma guia de imposto, né. Com as leis que tem hoje, eu não contrataria um negro, eu não contrataria uma mulher, me desculpa. As leis determinam que se eu fizer isso, eu estou sendo maluco. Então, para que arriscar, não é mesmo? Já estamos chegando no final do Fazuel News hoje. Apesar de aumento de impostos, a arrecadação caiu nos primeiros meses do governo Lula. Curva de Laffer no seu ápice lindo e maravilhoso, né. Chega um ponto que o governo começa a cobrar tantos impostos que ele mais prejudica a economia do que ajuda. É por isso que o Bolsonaro foi expelido da política. Porque o Bolsonaro estava diminuindo os impostos e aumentando a arrecadação. E isso não é bom para o governo. Já fiz diversos vídeos aqui no canal onde eu falei que a meta do governo não é arrecadar mais. A meta do governo não é achar maneiras mais perfeitas de deixar 100% os impostos sendo cobrados certinho. A meta do governo não é essa. A meta do governo é simplesmente deixar a população pobre e pobre para sempre. Essa é a meta do governo. É o sadismo elevado à enésima potência, né. Na Venezuela, crianças deixam estudo e livros de lado para extrair ouro em minas. Isso aqui é do Estadão, então é da grande mídia, né. Acho justo. Criança não tem que estar aí olhando TV Globinho, não tem que estar olhando Rede Globo, não tem que estar olhando desenho. Tem que estar em mina de carvão gerando riqueza aí, principalmente para ditadores, né. Nós temos aqui, presidente do PT defende fim da justiça eleitoral ao criticar multas aplicadas a partidos. Olha só, lembra que quando bolsonaristas ou quando alguém de direita falava qualquer coisa contra a justiça eleitoral, contra o TSE, algo do tipo? Cara, dava treta, né. Olha só, em nota de repúdio, o Moraes diz que Cleese desconhece a importância da justiça eleitoral. Se fosse um bolsonarista, se fosse alguém de direita falando, 17 anos de cadeia. Como é alguém do PT? Como é a narizinho do PT? Ah, aí a queridinha, a fofuchinha, papai. Aí ela só desconhece, ela não conhece como é. Aí é só um puxãozinho de orelha. Aí é só um puxãozinho de orelha. Mais um exemplo que deixa escancarado, que deixa escancarado que a justiça dentro do Brasil, ela só pega pra um dos dois lados, né. Se tu tá do lado correto da coisa, você pode ser uma pessoa que gosta de fazer early access sexual ou qualquer coisa desprezível do tipo, que não vai ter problema pra você, galera. Não vai ter problema pra você, tá.